Elmin Wills, líder de partido político Pueblo Soberano, é tarde a condenar em maneira que o António Godet está a atuar. Se o Wills, António Godet trabalhou como vice-presidente de um parlamento novo e ilegal. Então, ninguém, nenhum membro de grefe não vai cooperar com ele e mandou uma carta para o nosso tipo de e-mail, também avisar que nenhum personal de grefe não está a cooperar com nada, que não está a liberar ordem de legítimo presidente ou vice-presidente do parlamento, com o senhor Ivarachas ou com o senhor Today. Então, o que acontece agora é, o que é o problema com a gente hoje? Não vai pedir cooperação. Então, se votar presidente legal, vai pedir cooperação. Então, se votar presidente legal, se votar presidente legal é o senhor Ivarachas e o senhor Ivarachas como presidente vice-presidente, de Staten, respectivamente. Nada outro, não está contra. E aqui, lá do senhor Ivarachas, se não seguir cheque, é legítimo o presidente de Staten, sim, para dar uma ordem na polícia, para ir na camisa com o caçombe, não vai dar para fora. E se, sim, para o caçombe, não vai dar para fora. Conferência de prensa, como o comandante, mas bem, siga aqui, tem, pode ver a seguinte conferência de prensa, e tem que seguir, se não está sobando conferência, porque o senhor Ivarachas não tem autorização para usar essa sala aqui, não vai dar para fora. O senhor Ivarachas, se não vem, se não quer, está quieto, sim, está quieto, mas não é bom muito, com o comandante de boca, então, o senhor Ivarachas, seguir conferência de prensa, nada outro, não vai dar para fora. Não vai dar para fazer uma decisão. De uma decisão, não vai dar para fora? Na casa. Sim, na casa. Mas não tem, aqui não tem autoridade para dar para fazer uma decisão. Acordo com Carlos Monc, ministro de Encienças, Ciência, Cultura e Deportes, corçou a mira um golpe de Estado a haver em parlamento. Bom, aqui nós temos um intento clássico de golpe de Estado, um golpe de Estado por que está naturalmente com força para trás, se é parlamentar, não há quem me requer, força para o colonial, força para o colonial e força para a capital. Então, aqui nós temos um intento, não esquecer, que foi o governo, assim, tem coisa que está ganhando, mas vamos lá com o raporto de Rose Muller, e mais, um intento, e essa aqui está a final, a culminação de um intento, que nós estamos orquestrando um golpe de Estado completamente ilegal, completamente ademocrático, e, quer dizer, o povo sabe, aqui está quem está quem, quem está verdadeira, patriota, quem está vendê-pátria, quem está golpista nesse país aqui. Mas, o ministro do parlamento, o senhor Ivarachas, por, assim, agora? Então, o parlamento tem, então o presidente tem de parlamento, com o parlamento legal, escogido do povo, sobre a tal forma, 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 o somente que, mira, onde não, visa a camisão para o meu despacho. Mas, o senhor Ivarachas, nós estamos apuntando a polícia, sabe que não foi a sala de reunião? É isso. Antes, não, mas, é que é que está a dar a dar a autoridade de Jemez, mas, o que acontece, O senhor está completamente, completamente ilegal. E tem já, eu tenho que ir para o povo, olha, quem está, quem está, quem está verdadeiro, quem está com o povo e quem está com o que desestabilizar o país. E está na mesa, está na aí. Você está aqui, eu posso esperar, se não tem o governo, tem a ilegalidade aqui, tem a ser de poder quando não tem aqui. O senhor tem boa expectativa na eleição, desde o nove de outubro? Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero te que sustentar, eu espero te que sustentar quando não está aqui agora, aqui está completamente. O parlamentário do partido MFK, Gilmar Pisas, está explica que o senhor do seu colega, o tarde, está trazendo uma maneira ilegal. Bom, o primeiro lugar, feliz tarde, feliz tarde, o televidente, não é? É simpolo. O processo, o manhã tanto, o senhor Arches, está explica, como o senhor, o meu negócio, o dia, está explica, o processo que não é a causa, para poder chegar aqui na ilegal, que é o meu filho, não é o que é o que é, ilegalmente, na final, o senhor acaba como ilegal. E esses dois estão aqui. Mas que nada, o senhor tem a maioria, por maioria do parlamento, não é suceder, então, se não é suceder, é sentido que não tem uma reunião ilegal, o senhor não tem que refir, quando não tem para o parlamento, não usa um notário, sem que não tem mais problema, e o senhor não tem que decidir, quando a maioria não está, de qual não vai pagar, o governo. Então, esse é inteiro processo de ilegal. Então, uma vez que é ilegal, nós não temos que participar aqui, nós temos que aceitar, que tem uma eleição, então, nós temos que fazer um Z, para formar um governo novo, um governo de dimensionário, mas inteligente, nós temos que aceitar, se não tem que ficar com dolor, então, nós temos que fazer um Z. Então, o resultado, nós temos que criar um rabia imenso do povo, nós temos que criar um divisão, então, o que nós temos que fazer, nós temos que fazer um momento, se está em dado momento, se não, ou se intervistar, mas não se intervistar. Então, nós temos que criar um, um parlamentar creando intervenção de Holanda, de assunto aqui. O parlamentário, António e Godet, junto com o grupo de desdôs, reuniu a metade de uma sala, na plaza Hotel. Segundo Godet, uma minoria do parlamento, que domina a maioria. Bom, nós temos que tomar nota, que o presidente é ilegal, ocupar a sala de parlamento, e um membro do parlamento, poder entrar na sala, para sobrar, e caso, que o ex-presidente, aceitar, e vestir, para dirigir, e conferência de prensa. E, após, nós constatar, que nós não poder entrar, nessa reunião, nós sabemos, que não é hora, para reunir, e, mentes tanto, a convocação está salindo, para reunião, que é um lugar, aqui nós, cinco horas, para que nós, 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 ovo, para tratar, e, a punta, que anda, de caso, para salvaguardar a democracia, e, também, para tomar alguma decisão, para, assim, nós, para o país, pois, todos, que nós temos, não pode assinar, de um país democrático, uma minoria, está decidindo, ou uma maioria. Então, o que acontece agora, na sala de reunião, que nós, nós, não há trabalho bom, porque nós, como eu digo, não há trabalho político, não há, mas, uma polícia, uma opção de polícia, está independente, está loyale, e, está, que é partido, para, para o mundo. Então, eu, não há, não há, não há, não há, não há, e, até, eu tenho um intento, para dar-me, então, eu, mandei uma, me avisar, insultar, provocar, para não me ir, para não me ir, para não me ir, para não me ir, para dar-me, não, para não me ir, o que é o ponto mais importante para amanhã? Bom, o ponto mais importante é que tem um ponto adicional, que é a crise do país, também tem alguma moção, de qual nós vamos atender de uma maneira séria, para nós podermos resgatar e salvaguardar a democracia parlamentar do país, e também salvaguardar a democracia de nós dois brancos, que sempre habibar a família livre expressão, livre movimentão e a família livre para reunir na sala de parlamento. Mas o que é o que é que é um solo hende, a família que não tem maioria para decidir ser a porta do parlamento e que quer, a família que não tem maioria, o que é a família, o que é que é a família, o que é a família, o que é, o que é a família, 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 Também mais me estima, minha liberdade, me estima, minha democracia. Vai ser disposto para tirar o meu sangue, mas basta nosso país não virar um país totalitario, manejar para um diretor, em pessoa, de ex-presidente do parlamento.